E aí Essa é a vigésima segunda, né? Vigésima segunda GPN 28 de fevereiro de 2024 A cena é relaxada GPN 28 de fevereiro de 2024 A cena é relaxada A Nandara tá com um buraco ali na cara, rapaziada Vigésima segunda pegada Olha o buracão lá dela, ela me olhando É doido, olha aí O revide